Música Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta em busca de alimento. A época era de escassez, porém seu faraguçado sentiu o cheiro de comida e o conduziu a um acampamento de caçadores. Ao chegar lá, o urso percebendo que o acampamento estava vazio, foi até a fogueira, ardendo em brasas e dela tirou um panelão de comida. Quando a Tina já estava fora da fogueira, o urso a abraçou com toda a sua força e enfiou a cabeça dentro dela, devorando tudo. Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo lhe atingindo. Na verdade, era o calor da Tina. Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por onde mais a panela encostava. O urso nunca havia experimentado aquela sensação e então interpretou as queimaduras pelo seu corpo como uma coisa que queria lhe tirar a comida. Começou a orrar muito alto e quanto mais alto rugia, mais apertava a panela quente contra seu imenso corpo. Quanto mais a Tina quente lhe queimava, mais ele apertava contra o seu corpo e mais alto ainda rugia. Quando os caçadores chegaram ao acampamento, encontraram o urso recostado a uma árvore próxima à fogueira, segurando a Tina de comida. O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram grudar na panela e o seu imenso corpo, mesmo morto, ainda mantinha a expressão de estar rugindo. Quando terminei de ouvir essa história de um mestre, percebi que em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos certas coisas que julgamos ser importantes. Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam por fora e por dentro e mesmo assim ainda as julgamos importantes. Temos medo de abandoná-las e esse medo nos coloca numa situação de sofrimento, de desespero. Apertamos essas coisas contra os nossos corações e terminamos derrotados por algo que tanto protegemos, acreditamos e defendemos. Para que tudo dê certo em sua vida, é necessário reconhecer em certos momentos que nem sempre o que parece salvação vai lhe dar condições de prosseguir. Tenha coragem e a visão que o urso não teve. Tire do seu caminho tudo aquilo que faz seu coração arder. Solte a panela. Solte a panela.